Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 158 dividido por 46? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Nessa divisão, 158 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 46 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 46 partes iguais. Eu sempre digo que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor para realizar a divisão com tranquilidade. Então, vamos pensar um pouco. Bom, eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 46, mas eu sei que 0 vezes 46 é 0, porque é nenhuma vez 46. E 1 vezes 46 é 46, beleza? Bom, vamos ver se a gente escreve aqui apenas os resultados que realmente serão necessários. Vamos tentar começar a divisão. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 1 é menor que 46, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se 15. 15 é menor que 46, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se agora 158. Com ele já dá para começar e eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 46 dá pertinho de 158 sem passar? Eu não sei, professor. Mas vamos pensar um pouco. 46 é um pouco menos que 50, não é verdade? 3 vezes 50 é 150. 3 vezes 46 vai ser menos que 150. Beleza. 4 vezes 50 dá para fazer com cálculo mental. 4 vezes 50 é 200. 4 vezes 46 vai ser um pouco menos que 200. Então, o número procurado ou vai ser 3 ou vai ser 4. Então, a gente vai fazer essas duas multiplicações para verificar. Vamos lá, vamos fazer com cálculo mental. 3 vezes 40 é 120. 3 vezes 6 é 18. 120 mais 18 é 138. Beleza. Se você precisar, você pode fazer essa continha separadamente. Eu faço aqui com cálculo mental porque eu já tenho uma certa experiência. Mas eu acho que você consegue entender como eu faço. Veja só. 4 vezes 46. 4 vezes 40 é 160. 4 vezes 6 é 24. 160 mais 24 é igual a 184. Agora, veja só. 3 vezes 46 é 138. 4 vezes 46 é 184 que passa daqui. Então, o primeiro algarismo do quociente é o 3. Como nós acabamos de ver, 3 vezes 46 é 138. É isso que eu escrevo bem aqui. E o próximo passo é só fazer uma subtração. Essa subtração é muito fácil. 8 tira 8, não sobra nada. 5 tira 3, fica 2. 1 tira 1, não fica nada. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tendo o algarismo visível para baixar, o que isso significa? Significa que na divisão de 158 por 46, o quociente inteiro é 3 e o resto é 20. Eu vou anotar aqui. O quociente inteiro é 3 e o resto é 20. Eu já anotei aqui porque essa relação deve ser satisfeita. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do resto. Nesse caso, 158 deve ser igual a 46 vezes 3. Você pega o produto e adiciona ele o valor do resto, que é 20. Por exemplo, se você dividir 158 livros igualmente entre 46 escolas, cada escola recebe 3 livros e há uma sobra de 20 livros, porque 20 livros não podem ser divididos igualmente entre 46 escolas. Uma maneira de fazer referência ao resultado dessa divisão é escrever assim. 158 dividido por 46 é igual a 3 inteiros e como sobraram 20 bem ali, a gente diz 3 inteiros e 20 quarenta e seis avos. Agora, aqui neste canal, a gente gosta de simplificar. E a fração 20 quarenta e seis avos pode ser simplificada. Dividindo em cima e embaixo por 2, você fica com o seguinte. 20 dividido por 2 é 10. 46 dividido por 2 é 23. Então, o resultado pode ser escrito como 3 inteiros e 10 vinte e três avos. Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Aí é só fazer a perguntinha. Qual é o número de zero a nove que vezes 46 dá pertinho de 200 sem passar? Agora, com certeza, 5 vezes 46 é mais que 200. Então, o próximo algarismo vai ser o 4. Eu vou escrever o 4 bem aqui. 4 vezes 46, a gente viu, é 184. Beleza, escrevi aí. Agora eu faço uma subtração. Essa também é muito fácil. Para fazer essa subtração, eu vou completar o menor número até obter o maior número. 184. Se eu colocar mais 6, eu chego em 190. 190. Se eu colocar mais 10, eu chego em 200. Então, coloco mais 10, coloco mais 6, eu estou colocando 16. Eu estou dizendo para você que 200 menos 184 é 16. Até porque 184 mais 16 é 200. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tendo o algarismo visível para baixar, já coloquei a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se aqui, então, 160. E eu faço a perguntinha. Qual é o algarismo de zero a nove que vezes 46 dá pertinho de 160 sem passar? Veja que 4 vezes 46 é 184 que passa. Então, o próximo algarismo do quociente vai ser o 3. De novo, não tem problema. 3 vezes 46 é 138. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vou fazer essa subtração completando o menor número até obter o maior número. 138. Se eu coloco mais 2, eu chego em 140. 140, se eu coloco mais 20, eu chego em 160. Então, coloco mais 2, coloco mais 20, eu estou colocando 22. Eu estou dizendo para você que 160 menos 138 é 22. Até porque 22 mais 138 é 160. Se você preferir, você pode utilizar outra técnica para fazer a subtração. Agora, eu quero dizer o seguinte. Se você, por exemplo, quiser dividir 158 reais igualmente entre 46 pessoas, cada pessoa recebe 3 reais e 43 centavos e há uma sobra de 22 centavos. Porque 22 centavos você não pode dividir igualmente entre 46 pessoas no nosso sistema monetário. Então, eu vou me contentar por aqui e eu vou dizer que um quociente aproximado, então coloco esse símbolo aqui, aproximado, é 3,43. Este quociente está correto até a ordem dos centésimos. Porém, você poderia continuar com a divisão, baixando o zero, fazendo a perguntinha e obter mais algarismos. Desafio para você que está assistindo esse vídeo. Qual seria o próximo algarismo do quociente? Qual seria o próximo algarismo? Você ia baixar o zero, você iria fazer a perguntinha, qual seria o próximo algarismo do quociente? Se você puder, deixe um comentário com a resposta, eu vou gostar de ver. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus